Bom pessoal e sejam bem vindos aqui a mais um fucking video E ora bem pessoal venho-vos aqui com um pequeno update em relação a minha Xiaomi Mi Band 2 Passado 2 fucking anos, não sei se vocês sabem mas há 2 anos atrás eu mostrei a minha Xiaomi Mi Band 2 Que eu comprei e mostrei alguns problemas e para quem não sabe está aqui É dos vídeos mais vistos do meu canal literalmente e foi bastante útil na altura Porque muita gente estava a comprar a Xiaomi Mi Band 2 Então eu venho-vos mostrar aqui um pequeno mini update E fazer aqui um vídeo curtíssimo para vos mostrar basicamente isso E se vocês já sabem deixem o vosso like, subscrevam aqui em baixo Faço acesso a todas, se vocês quiserem podem partilhar com os vossos amigos E ora bem, o que aconteceu basicamente? Xiaomi Mi Band 2, aqui está ela a mesma Não temos a 4, portanto já saiu a 3 e saiu a 4 Para vocês sinceros recomendo-vos vocês comprarem a 9 obviamente Pelo dinheiro investido e pelas funções novas que tem Pelo LCD, pelo se ter a cor, se ter mais funções Eu acho que compensa obviamente mais No meu caso já tenho algum tempo A única coisa que ela deixou de funcionar assim Não funciona assim tão bem é a cena do coiso cardíaco Portanto, de apanhar o coiso do coração Pronto, o coiso cardíaco Já não funciona tão em condições Mas diz horas, diz os passos Diz agora os quilómetros que eu fiz por dia Diz a perda de calorias Então o coiso do batimento cardíaco E então a bateria dela Passado 2 fucking anos Obviamente que tipo, já foi um bocado desgastado Mas a nível da bateria até está boa E comprei ver então esta nova Band Que eu vou vos mostrar aqui em vídeo E que vocês podem ver Que tipo, ela tira-se bastante facilmente Mas é bastante rija mesmo É super segura Ok? E porquê que eu decidi comprar finalmente esta Band Assim em Metal Não sei se dá para ver aí bastante bem no vídeo ou não Mas já íamos basicamente na terceira Band Na terceira Band de Bracelet de Slaycon E sempre se lixava Ou foi, na primeira vez foi no banho Na segunda foi uma coisa que arrebentou Depois da segunda já arrebentou Tipo por ela toda Aliás, eu até tenho aqui no vídeo Para vos mostrar exatamente Ainda bem que agora lembrem-me dessa cena Aqui está a antiga Como vocês podem ver Esta parte aqui arrebentou Como vocês podem ver Aqui ela arrebentou Aqui toda, toda por dentro Estão a entender? Isto basicamente porque É o problema literalmente dela Da Xiaomi Mi Band 2 Quando eles a fizeram É que vocês para encaixarem aqui E tirar nem para carregar Vocês tinham que sempre tirá-la E pô-la E não era um bom sistema Porque depois dobrava isto tudo Etc E faz com que Como ela é de silicone É confortável Sim, etc É bastante levezinha É bem mais leve do que esta assim de Metal Mas ela estraga-se muito mais E então, aliás Não vou pô-la aqui Já está feito o vídeo Vou pô-la para o lixo E pronto Aqui está então a minha Xiaomi Mi Band Metal É a versão em cinzento Como vocês podem ver Isto é apenas um update Para vocês verem Ela sai basicamente por trás Tem aqui um sistema tranque Portanto funciona bastante bem Literalmente Não tem nada de diferente Literalmente É só para vos dar a dizer aqui Este pequeno update Que eu comprei Para quem está a perguntar o preço Isto custou-me cerca de 5, 6 euros No Ebay Ainda se consegue enviar da China Ainda há muitas praças elétricas Desse género Para vocês comprarem Para a vossa Xiaomi Mi Band 2 Neste caso Obviamente Como já disse no início do vídeo Se vocês puderem E se vocês quiserem Devo comprar uma Xiaomi Mi Band Sim Vocês devem Mas comprem a 3 Ou a 4 Acho que até convém Mas a 4 Que é a mais recente Está melhor Tem muitos updates É melhor Estão a entender Tem muito mais funções O ecrã é maior Sem comparações Isto é quase vos dizer Tipo Eu tenho aqui a Playstation 2 E vocês têm a Playstation 4 Vocês querem o que A Playstation 2 Ou a Playstation 4 Estão a entender Obviamente Se vocês tiverem a Xiaomi Mi Band 2 Podem guardá-la E podem fazer como eu Que mesmo Que as braçadas se lixem Comprem esta assim De metal Que fica bastante bom E gosto bastante dela Tipo Não é assim Tão Pronto Não é tão leve Como a Silicon Mas é bastante leve A mesma E acho que fica Pronto Para não morrer Literalmente a Xiaomi Mi Band E para não estar a gastar Mais dinheiro Numa 4 Imaginamos Decidi então Dar aqui a adquirição E pronto Tenho aqui o vídeo De update Para vocês Saberem Sobre isso E porquê Porque lá está Este é tipo Dos meus vídeos Mais vistos Está quase com 100 mil views É do top 1 Literalmente Ok Então pronto Decidi trazer aqui Este mini update Vou vos mostrar Aqui no final Agora umas filmagens Aqui que eu vou fazer Com ela Etc Para vocês Como é que ela sai Etc De vários ângulos E assim Para vocês verem Nada especial Espero que tenham gostado Do vídeo É isso Muito obrigado Por terem assistido E espero que tenham gostado É um vídeo super rápido É isso Subscrevam E sigam-me No instagram Instagram.com Barra de Deep Sparky Sigam-me por lá No insta stories Let's go Bora Foquinha lá Até um próximo Vídeo Tchau Tchau